Oi meus amores, bom dia, boa tarde. Vamos fazer um porta-papel higiênico. Se você tiver jeans, pode fazer no jeans. Eu tô usando essa lona, porque eu não tô com jeans. Olha só, peguei o tecido, aquele tecido que eu comprei, né, que é o cheetah. Olha lá, recortei. Olha lá, isso aqui, eu recortei um pedaço, como vocês estão vendo. Nossa, olha lá, aqui eu já adiantei, olha lá, fiz uma costurinha. Olha lá, tem esse aqui, olha. Eu peguei minha tesourinha pequenininha, olha lá. Esse porta-papel higiênico pode ficar com três rolos, olha lá. Ele tá ficando com 61 de comprimento, esse porta aqui, por 18. Ainda vou passar a bainha nele, entendeu? Olha lá, vocês pegam esse aqui, olha lá, recortei, olha lá. Aproveita, de repente, vamos dizer que você sobrou lá com um pedaço de jeans lá. Que vocês podem fazer o porta-papel higiênico, olha lá. É só vocês... Ah, eu vou mostrar pra vocês, olha lá. Tem que ter cuidado. Olha, tem que ter... Eu, de primeira, eu tinha uma cola, que eu acho que passa nas beiradinhas, que fica até melhor pra você recortar. Eu esqueci o nome da cola. Eu não sei se é tamolina, que eu usava. Só que eu não tenho mais esse tipo de tinta, tamolina, que eu sempre tinha em casa pra fazer acabamento de alguma coisa. Gente, eu quero mandar um beijo pra minhas inscritas no Ceará, no Crato. Nossa, minhas inscritas do Crato. Se quer o Ceará, é onde tem primas minhas que moram por lá. Quero mandar um beijo pra cada uma de vocês, tá? Pro estado do Ceará. É Rio de Janeiro, que eu tenho muitas fãs aqui do Rio de Janeiro também. É São Paulo. E é tanto lugares. Minas, tá? Então, beijo no coração de cada uma de vocês, tá? E sejam todas bem-vindas ao meu canal, tá? Esse canal, a Achely adora ter arte. Sem arte, não sou eu. Ontem eu não costurei, mas tá tudo bem. Tem hora que não dá pra costurar, menino, no carro do calor. Aqui, ó, tô recortando. Só ter cuidadinho pra não cortar. De repente, eu vou colocar aqui. Vou pegar o meu arame. Meu arame. Como eu já falei, gente, tem máquina que não tem esse pé. Tá, ó lá. Esse pezinho aqui, ó. Na minha só, como eu já falei, não tem. Eu acho que é embutida, hein? Vou encaixar aqui, ó lá. Vou pegar o meu barbante, ó lá. Isso aqui é o número 8 que eu tô usando. Como a flor é amarelo, vou passar amarelo. Coloca aqui, ó. Só um instantinho. Ah, já coloquei. Agora vamos costurar. Agora. Quando você for virar. Isso aqui é isso que você já sabe fazer. E depois eu vou cortar o modelo do coração, tá? É que me pediram, é... Como é que eu faço aquele jogo de vadinha também, que já tá no canal, mas eu vou fazer de novo pra quem tá chegando. Isso aqui é o número 8 que eu vou fazer. Veja minha tesoura. Vai ficar bem preso. Vai ficar bem preso. Tá pronto. Agora eu vou... Deixa eu... Já pedi a mostrar o que eu fiz. Eu tinha dado uma parada porque eu tinha me chamado. Ó lá. Já fiz esse aqui, ó lá. Agora eu tô fazendo isso aqui. Pior que me chamaram. Quando eu cheguei lá, a mulher não esperou no portão. Ó. Aí eu tô fazendo assim. Cortei uma tirinha lá pra fazer o acabamento. Só um instantinho. Olha, gente. Já passei a bainha. Já adiantei, né? Porque esse aqui todo mundo sabe fazer, né? Aí agora eu tô fazendo o contorno da folhinha verde. Ó lá. Esse aqui todo mundo já sabe fazer. Olha, se vocês quiserem fazer sem o arame também, meninas, dá pra fazer. Ó lá. Eu tô fazendo esse sem arame. Eu vou mostrar pra vocês que dá pra vocês fazerem sem o arame. Ó lá. Tô fazendo o contorno da folhinha. Viu, ó? Pra vocês saberem fazer, dá pra fazer o contorno da folhinha sem o arame. Eu ia colocar mais umas coisas aqui. Eu preferi não. Deixar assim mesmo, porque aí não tem que a cliente não goste. Viu aqui. Tô fazendo o contorno. Já volto. Gente, o forro agora, ó lá. Terminei. O forro, eu vou colocar esse forro branco, ó lá. Aqui. Vou costurar assim. Bem na pontinha. Peraí. Assim, ó. Cai. Bem na pontinha. Peraí, só um instantinho. Ó lá, gente. Já botei o forro, ó lá. Aqui atrás. Ó lá. Tô colocando os portos do papel higiênico, ó lá. Eu espero que deu pra vocês entenderem. Se tiver o jeans, faz no jeans. O jeans vai ficar bonito, ó lá. Esse aqui ficou com três rolos. Viu? Aí fiz o aplique. Se vocês quiserem fazer sem o... Ó lá. Pra vocês verem, ó lá. Ó lá. Pra vocês verem direito, né? Ó lá. Aí botei um aqui, ó. Viu? E dá pra vocês fazerem. Ela vai ganhar uma graninha. Peraí que eu vou mostrar vocês direito. Só um instantinho, tá? Que eu vou virar a câmera. Tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse... Dessa nova ideia, né? Pega. Eu usei a lona. Essa lona que faz roupa de judô. Acho que é isso. Mas se você tiver o jeans, pode fazer o jeans e fazer a aplicação assim, igual eu fiz. Ó. Viu? Aqui eu acho que também dá pra fazer jogo de banheiro. Vocês fazendo aplique também. Ó. Aí fiz. Ó lá. Dá pra vocês ganharem um dinheirinho, tá? Então, ó lá. Aqui atrás. Ó lá. Costurei. Tem que cortar as... Viu lá? Eu fiz de três. Porque sempre o cliente, quando pede, pede logo de três. Ó lá. Viu? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Esse é mais um trabalho. Curtir. Se gostou, compartilhe. É... Dá um like pra mim aí, que vai tá me ajudando muito, tá? Até o próximo vídeo. Vou tirar foto. Ele ficou. Porta. Porta papel higiênico. Mostrando pra vocês. Ó lá. Viu? Ele aqui pronto. Viu? Ó lá. Viu? Aí, pode fazer... Vocês inventam a ideia de vocês. Essa é a minha ideia, tá? De repente, alguém não vai gostar. Mas essa é a minha ideia. Tá? Então, é isso. Ele pronto. Meu porta papel higiênico. Até o próximo vídeo.